Meia diretoria, eu sou um grande fã de Luizito Soares e acho ele um dos jogadores mais inteligentes do futebol mundial, inteligente em tudo, na forma de conduzir a carreira, de se recuperar dos erros que ele comete e uma das coisas que eu mais gosto do Soares, o Soares é um ser humano, né, que é uma coisa que hoje em dia as pessoas não toleram, que é o cara que erra, levanta, pede desculpa, começa de novo, faz, erra, cai e vambora e tal, não fica assim, né, a pessoa que erra, eu não suporto essas pessoas que não cometem erros, essas pessoas são perfeitas e tal, o Soares é o cara que perdeu a cabeça, mordeu aqui, foi expulso ali e tal, não sei o que, é isso aí mesmo, a vida é assim de todo mundo, só que a gente fica exigindo, principalmente nas redes sociais, que as pessoas tenham uma vida que nem você é capaz de sonhar pra você, mas enfim, eu gosto do Soares por causa dessa personalidade e acho que tem no Soares agora uma questão de dúvida muito grande, por quê? Tá muito clara a história, eu já apurei e é isso mesmo, não tem muito pra onde correr, a história da aposentadoria era uma possível, possível argumento que o Soares iria usar pra tentar sair e morar em Miami, tá, por quê? Porque o Messi chegou lá em Miami, ligou pro Soares, falou, Soares, porra, tô aqui em Miami, porra, tô aqui mandando na porra toda aqui com o Beca, porra, Miami é do caralho, tu tá morando no Brasil, vamos combinar, não tem nem como começar, né, e eu não sou um puta fã de Miami, mas não tem nem como começar a comparar, ainda mais no Brasil de hoje, porra, meu irmão, sai dessa porra, vem morar em Miami, na praia, o cara, tamo rico pra caralho, aqui nem todo mundo conhece a gente, a gente consegue ir no supermercado, jantar fora, porra, esquece, não tem a vida que a gente sempre quis, nossas mulheres são amigos, porra, esquece, porra, aí o Soares fala, puta, mas caralho, fui recebido aqui bem pra caralho, tô bem aqui, eu, porra, caralho, meu irmão, é agora, vem agora, porque, porra, aí o Soares leva o problema em casa, obviamente que a família vai olhar e falar, ó, ninguém aqui deve nada pro Grêmio, quem deve é você, não somos nós, nós queremos ir pra Miami, nós não somos trouxa, porra, óbvio, né, e aí começa a pressão do tipo, puta que pariu, meu joelho tá doendo, eu tô no final de carreira, porra, tá me oferecendo morar em Miami, jogar no Inter Miami, o último contato da minha vida, jogar com um dos meus melhores amigos ali, famílias juntas, morando num bairro ali legal, cara, puta merda, e aí vem a família e pesa, como em toda decisão de jogador, a família pesa pra caralho, é que a gente aqui fica com essa mania de achar que, não, porque o cara quer ir, porque o empresário, irmão, a mulher do cara manda mais que o empresário, porque a mulher do cara fizer o escândalo pra fazer, ela vai fazer, irmão, porque a mulher quando quer, quando quer uma coisa ali, é foda, tá, eu conheço bem a história aí, dos 400 histórias de jogador que eu conheço que o cara queria ir pra tal lugar, a mulher não queria ir, o cara não foi, e a gente fica aqui não discutindo uma vez a ver, porque faltou uma cláusula, faltou cláusula nenhuma, foi só chegar em casa a mulher falando, não, quero porque é frio, arrumou o escândalo do caralho, o cara não foi, meu pai, não tem uma história pra caralho disso aí, então, pra ele ter que resolver esse problema em casa, ele ter que resolver um problema com o Grêmio, e eu acho que nós estamos num momento da conversa que ela tá franca, que é assim, o Soares chega lá, fazer carinha feia, bater o pé e falar, quero ir embora, e o Grêmio fala, Soares, você assinou um contrato, você pediu pra ser de dois anos, foi você que pediu, nós te demos, e agora você quer ir embora e tem uma multa, então você pode cumprir o contrato, mas o Inter Miami não tem 70 milhões de dólares, se ele tivesse, ele não tinha um time ridículo daquele, porra, então como é que nós vamos fazer? ó, nós vamos fazer o seguinte, ou você me dá uma compensação, ou você termina de jogar esse ano aqui, que faltam quatro meses de contrato, porque ele termina no dia 2 de dezembro do Soares, e você vai pra Miami, manda tua família antes, sei lá, eu, faz o que você quiser, e tá tudo certo, você devolve aqui pro torcedor do Grêmio o que ele te deu, porque você foi recebido de uma forma foda, você sabe disso, são três, quatro meses, não vai te fazer nenhuma falta, não vai te fuder a vida, nada disso, e no final do ano você vai, ah, mas eu quero ir agora, tá, então você joga aqui os quatro jogos da Copa do Brasil, me dá a Copa do Brasil, eu te libero, olha que belo acordo podia ser, ah, mas aí tem a janela lá, bom, aí o Soares aí é problema seu, amigo, porque quem tá querendo ir embora é você, quem tá querendo mudar o combinado é você, e tudo bem, tá, eu não tô condenando o Soares não, eu acho absolutamente normal, eu acho uma puta de uma bobagem essa história do futebol, que é, ai, assediou o meu jogador, ai, assediou o meu treinador, ah, vá pro caralho, vocês, vai, quer dizer, então que se eu tiver uma empresa aqui, ou tiver uma empresa ali do lado, eu vejo um funcionário do cara ali que eu quero pra minha empresa, que é melhor, a gente é concorrente, eu não posso ligar pro cara e falar, a mesma coisa que você quer pra trabalhar aqui, pô, o mundo acabou então, né, então o mundo acabou, não tem mais concorrência, pô, pelo amor de Deus, isso é o óbvio do óbvio de qualquer mercado, você tem todo o direito de ligar pro jogador que você quiser e oferecer um contato pra ele, agora, no meio desse contrato, você tem um fator aí, emocional, que eu acho que pode pesar no Soares, por quê? Porque eu acho que o Soares é um cara muito preocupado com a imagem, com respeito, o uruguaio é assim, né, cara, o Uruguai é muito grato, ele não quer sair pela porta dos fundos e tal, o Uruguai normalmente é um cara muito ponta firme com essas coisas e tal, então eu acho que a preocupação do Soares é, porra, eu não posso sair feio daqui, porque eu fui recebido bem pra caralho e eu vou ter um lugar que eu passei que a galera me odeia, e eu não quero fazer isso, porra, né, foi bem recebido pra caralho, não tem por que ele fazer isso, e ele tá numa situação que o Grêmio tá numa semifinal, ele não tá numa situação de meio de temporada, que a cabeça dele poderia estar no começo, três meses atrás quando o Messi ligou pra ele, ele podia falar, ah, vou estar no meio do ano, não, cara, tu tá na semifinal de uma Copa do Brasil, que se você sair, a possibilidade do Flamengo ganhar, que já é maior por ser melhor time, ela, porra, a chance do Grêmio, irmão, é tu tá num dia bom e o Grêmio tá jogando tudo que ele pode, essa é a chance de você ganhar do Flamengo, você tem que pegar o Flamengo com um dia que ele não tá tão bem e você jogar o teu melhor, senão ninguém bate o time do Flamengo, é o melhor time da América hoje, agora, se você sai e o Grêmio perde, o que que na cabeça o torcedor do Grêmio vai entrar? Óbvio, perdi porque o Soares não tava ali, porque ele abandonou a gente, então ele sabe que ele vai virar uma pessoa inimiga do Grêmio, que foi um clube que acolheu ele bem pra caralho, então, eu acho que o próprio Soares não abriu a boca até agora, porque ele é malandro, o Soares não vai chegar na imprensa e vai falar, tá acontecendo isso, 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 transformar-se numa novela, a novela tá sendo interna, aqui pra fora, a diretoria do Grêmio fala, porque tem que falar, porque o dia inteiro perguntando, e ele não fala, por quê? porque quando resolver com ele, fala, Soares, faz o seguinte, tu assina lá com eles e eles te emprestam pra cá até o final da Copa do Brasil, você resolve teu problema lá da janela de transferência, fica aqui mais dois, três meses, tal, e tá tudo certo, em novembro tu vai pra lá e foda-se e tal, não sei o que, e pega uma compensação aí de 10 milhões e tá tudo certo, beleza, beleza, não sei o que, ok. Se acontece alguma coisa desse tipo, ou mesmo a liberação do Soares por uma compensação, seja o que for, e o Soares acaba resolvendo a situação dele, ele vai na imprensa e vai falar assim, mas eu não falei nada, foram vocês que inventaram tudo isso, nada disso tava acontecendo, o que tava acontecendo era outra coisa, eu recebi uma proposta, eu levei pro Grêmio e falei que eu não queria sair, ele vai contar a história do jeito que ele quer, e do jeito que vai ficar bom, e todo mundo vai ter que engolir, por quê? Porque não tem uma aspa dele falando o contrário disso, então ele tá sendo esperto em ficar quieto, ele tá se preservando, porque se ele fica discutindo com o Grêmio, com a imprensa, todo dia, ele fica expondo o que tá sendo verdade ou não, então ele tá simplesmente quieto na dele, discutindo com o Grêmio lá dentro, pra na hora que sair, vamos supor que ele acerte, que é o que eu acho que vai acontecer, eu acho que ele vai acertar de ficar com o Grêmio, pelo menos até o final da Copa do Brasil, e na hora que ele acerta esse acordo lá com o Grêmio, ele sai e fala, mas nunca passou pela minha cabeça sair daqui, antes da final da Copa do Brasil, e tá tudo certo, tá nos braços da galera, e tá tudo certo, então assim, o Soares tá sendo um cara muito inteligente, e não ficar levando isso midiaticamente, tentando resolver isso internamente, agora, acho sim, que o Soares tem todo o direito de tomar as decisões dele, mas se eu sou o Grêmio, eu bato o pé e falo, meu querido, olha só, nós não podemos conversar, só que não vem impor aqui, bater o pezinho e falar que você vai sair, porque se você der um contato pra você, você não vai sair, senão eu te deixo aqui até o final do ano aqui, e você fazer nada, entendeu? Porra, porque aí não dá, não dá pra ser putinha de jogador também, então, agora, é verdade, não adianta mentir também que a história, quando o jogador não quer jogar, ele não joga, ele sai do clube, por quê? Porque o clube sabe que ele não vai jogar porra nenhuma, mas o Soares é esse cara, no último momento da carreira dele, o Soares é um cara que deixa de, de dar o melhor dele numa semifinal final, por birrinha, porque ele queria sair, não deixaram? Não sei, eu não tenho essa imagem dele de fora, vamos ver. E, não sei,